Autoriza o árbitro comércio clássico no Frasqueirão Lúcio Curió Tapa do Bruninho, botou dentro da área Lúcio Curió chega do fundo, calcanhar pro Bruninho Andando na rede, pelo lado de fora Inteligente o Lúcio Curió, viu que era a única alternativa E a deixadinha de calcanhar, ele atrai a marcação dupla E aí chega o Bruninho pra bater Agora sim, autoriza o árbitro Vamos pro segundo tempo do Frasqueirão Zero ABC, Zero América Vamos só ver essa chegada aqui, vai pintar pancada Foi o Erivelton, acabou batendo longe do Gol do Pantera Gabriel, vem cruzamento aí Chega pra fazer o corte, o Gustavo Bastos Ajeitada do Lúcio Curió pra trás Pro Pedro Ivo, devolução Lúcio Curió, condição legal Padeu Gol Gol Do América Lúcio Curió, Lúcio Curió Ele está de volta E a estrela, vai brilhando na reestreia Lá vem o Nando, pode se redimir Arriscou E mandou por cima Olha a bola pingando, é pro Nando Ele tenta, vai dar rebote Bateu, bateu o Echeverria, pênalti O Echeverria bateu pra dentro da área Pegou no braço de alguém Pênalti para o ABC Autorizado Autorizado Lá vem o Nando Pé direito Gol O ABC Manda o empato clássico E lá vem o ABC Olha o Erivelton Passou bem nas costas do Zantônio Chegou do fundo Rolou pra trás Pintou Na rede Pelo lado de fora O chute do Echeverria Já são três, hein O Echeverria está Há cinco minutos em campo Já bateu três na direção do gol Paraguai entrou com tudo aí, né Toque do Pedro Ivo Atravessa até o Bruninho O América chega Que lindo O tapa do Lúcio Curió A devolução do Felipe Marcela Pro Lúcio Curió Que mandou por cima Vai, tá jogada Tá belinha Lúcio Curió Felipe Marcela A devolução de calcanhar O tapa de primeira E o Lúcio arriscando de longe Vai pintar pancada Com o desvio da escanteio Echeverria de novo O Márcio Passos segura E aí está É fim de jogo do Frasqueirão O segundo Clássico Rei de 2016 Termina empatado